O aumento geral de preços no mês de novembro foi de 0,66%. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e têm como base os índices de preços ao consumidor das três maiores cidades do país, designadamente Maputo, Nampula e Beira. Mesmo com a expectativa de aumento de preços antes do Natal, parece quase que certo que até o final do ano a inflação anual será consideravelmente inferior a 5%. As dificuldades resultantes da pandemia da Covid-19 poderão levar perto de 13 milhões de meninas a casarem-se antes dos 18 anos. A estimativa foi feita pela Organização das Nações Unidas, que reconhece que o mundo registrou progressos contra casamentos de meninas nas últimas décadas, mas admitiu que a pandemia trouxe retrocessos. A Save the Children emitiu um comunicado que alerta sobre o impacto da pandemia na vida das raparigas. Segundo a organização, só neste ano, quase meio bilhão de meninas menores de 18 anos correm o risco de se casarem em todo o mundo, principalmente em África e na Ásia. Cerca de 1,8 bilhão de pessoas no mundo está sob iminente risco de contrair a Covid-19 e outras infecções. Entre os mais expostos estão os agentes e utentes dos serviços de saúde que não têm acesso à água tratada e saneamento básico. A previsão é do relatório divulgado esta segunda-feira pela OMS e Unicef. Sabia que a gravidez na adolescência é considerada de risco? Toda a gravidez em meninas entre os 10 e 18 anos é considerada de risco, pois há grandes chances de o bebê nascer com má formação, baixo peso e antes do tempo. Além disso, a mulher pode sofrer aborto espontâneo, desenvolver infecção urinária ou vaginal, anemia, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. A gravidez na adolescência aumenta também o risco de morte da gestante e de depressão pós-parto. É importante que a família e a escola orientem a menina para evitar a gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis.